...pens pelos orgulhões e principalmente pelos dois gols. A sua função não é exatamente essa, mas hoje terminou sendo o artilheiro dos gols, fazendo os gols que deram a vitória. Já tinha acontecido isso na sua carreira, você fazer dois gols e o time vencer uma partida importante, mas foi essa? Primeiramente obrigado, né? Não, não, na minha carreira como profissional isso nunca tinha acontecido, né? Principalmente no clássico. Como eu disse há pouco, hoje se torna um dia inesquecível para mim, né? E que bom que esse dia que vai se tornar inesquecível foi no esporte, e diante da nossa torcida e no clássico. Estou muito feliz, e como disse há pouco, vai ser difícil para mim hoje. Primeiro tempo, Bruno, que foi ataque contra a defesa, o esporte perdeu inúmeras oportunidades no início do jogo, depois fez dois gols, dois gols seus, claro, e depois do seu segundo gol, o time puxou um pouquinho um freio de mão. Por quê? O que aconteceu nisso? Olha, na verdade nós, até pela necessidade, né? De retribuir o carinho que a torcida nos deu hoje, porque foi uma semana difícil, né? A torcida veio e gritou o tempo todo, então nós imprimimos um ritmo muito forte, né? Que foi o começo do jogo, e acabou sendo normal um pouco de desgaste na etapa final. Mas, glória a Deus que a gente conseguiu ser vitorioso. Em 2012, o esporte não perdeu nenhum clássico. Agora vai pegar o Náutico na próxima fase. Isso é melhor, ou você preferia pegar o Salgueiro? Não, eu, na verdade, eu estava focado, como todos aqui, em terminar líder, né? Independente de qual fosse o adversário. O Náutico foi o único clássico, assim, que, no começo, que a gente não venceu eles lá, né? Então é um adversário duríssimo, nós vamos respeitar ao máximo o Náutico. E, como eu disse há pouco, a melhor maneira de respeitar é a gente poder jogar um futebol agressivo, da maneira que o nosso time sabe jogar, respeitando, mas buscando sempre a vitória. Há poucos jogos, o esporte foi criticado por jogar com três zagueiros, que abriram várias do sistema defensivo. Hoje o esporte jogou com três zagueiros, mais dois volantes. E foi bastante ofensivo. Como é que você analisa essa mudança de postura do esporte, mesmo com os três zagueiros? Olha, nós, é... Vai que levante. Hoje, qualquer fosse o esquema, hoje o nosso time ia atacar. Antes do jogo, você olhava na cara do companheiro e sabia que era esse o espírito que tinha de atravessar. De atacar, de buscar a vitória, de floto, para retribuir o mesmo de carinho, que ele estava lotado e a ilha. E, graças a Deus, a gente foi feliz. Imprimiu um ritmo forte, pôde definir o jogo em duas jogadas que o nosso time vem treinando, né? Que é a bola parada, porque tem que aproveitar essa qualidade do Marcelinho. E, graças a Deus, deu tudo certo hoje e a gente sai feliz. E, graças a Deus, não é que isso aí. Como tínhamos essa oscilação de uma partida para a outra? Qual o principal motivo para essas oscilações? É tática, psicológico ou é técnica? Acho que, é... Nós assumimos toda a responsabilidade aqui, os jogadores. Dividimos tudo, de qualquer tipo de responsabilidade, quando as coisas não dão certo, né? E quando dão certo, da mesma maneira, né? Hoje eu fui feliz, né? Deus me abençoe os gols. Mas eu devido, né, essa felicidade e essa responsabilidade para todo o grupo que se dedicou, se doou, teve raça, teve brilho, pra dentro de um braço com o Sérgio Torioso. Essa vitória, do jeito que foi, com você, se doei com muita raça, foi uma resposta a toda a crítica que vem de cima do jogo do esporte após a eliminação da Copa Força? Assim, né, nós sentimos muito, né, na derrota de quarto, né? Uma coisa que nos deixou tremendamente fristas, né? E só restava isso. Nós tivemos que se entregar ao máximo hoje. E hoje tem que ter aquele algo mais mesmo, como teve, pra gente sair vitoriando. E dentro de um clássico, dentro da nossa torcida, né? E pra retomar, né, essa sequência boa que a gente tava tendo dentro daí. Bruno, você chegou na ilha do Mentira, um pouco, não conhecido com a torcida. Chegou, jogava no Santos, enfim. Pouco tempo você já tá tendo identificação com o grupo. Já falou com a torcida, já tive aquela conamoração até naquele jogo com o Pai Segundo. Hoje você deu uma declaração agora que já tá começando a anuar o clube. Esperava de forma tão rápida ter essa identificação já com o esporte. E ter essa relação já bem próxima com o clube. Olha, quando... Eu já admirava o esporte antes de chegar aqui. Eu tinha uma oportunidade de ir ao ponto aqui. Eu não sabia dessa força, dessa torcida, né? Do calor que ia jogar aqui. Que você tem que jogar vibrando mesmo. Eu me identifiquei muito. Eu cheguei e, como eu disse mesmo, em tão pouco tempo, parece que já faz tempo que eu tô aqui, sabe? Parece que as coisas estão fluindo naturalmente. Eu tô amando em estar aqui. Então, com o objetivo meu, eu briguei pra estar aqui. E graças a Deus tô e eu espero que não seja só hoje, não. Ou seja, em todo o tempo que eu estiver aqui, a gente possa estar buscando os objetivos, vencendo as partidas e lá na frente comemorar tudo isso. E aí E aí